Fala aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje o projetinho que eu fiz aqui pra fazer dois umidores de charuto, gastando menos de cem reais. Nos dois, hein? Fazer um grande e um pequeno de viagem. Nos dois, eu vou usar duas caixinhas de MDF. Nas duas, não deu 20 reais de custo. Nas caixinhas, já com as travas dobradiças, bonitinho montado. Só que o MDF, a gente não pode usar ele direto pro umidor, por quê? Porque pra manter a umidade, pode ser que o MDF, ele estufe. Então, ele não vai ter uma durabilidade muito boa e não vai ter a função principal, que é a de proteger e conservar os charutos. Aí, pra isso, o que a gente faz? A gente utiliza o cedro. Que é o que vai ser utilizado como revestimento interno dos umidores. Tá? Eu vou colocar na descrição certinho todas as medidas, tanto das caixas quanto das placas de cedro. Deixar um projetinho legal aí, pra o pessoal fazer um umidor low cost. Aí, aqui nas placas de cedro, eu já fiz as marcações. Fundo, tampa, as duas laterais maiores e as duas laterais menores. Aqui seria frente e fundo, lateral e lateral. E com relação ao umidor de viagem, a mesma coisa. Fundo, tampa, aí a lateral do fundo, a lateral da frente e as duas laterais menores. Aí, só cortar, tudo bonitinho. Pra cortar aqui, eu vou utilizar tradicional serrinha amarela. Eu vou pausar o vídeo agora, pra ele não ficar muito comprido. Prontinho, já cortei aqui o cedro, tá? Pra cada caixinha. Aqui, o fundo e a tampa da caixa grande. Frente e fundo. E as duas laterais. Tá? A mesma coisa com o umidorzinho de viagem. Certo? Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar uma lixa 60 de madeira. Tirar todas as rebarbinhas, ó. Tá vendo? Tirar todas as rebarbinhas. E acertar também. Por quê? Isso é uma dica bem interessante. Quando você for fazer a marcação, pra fazer o corte da madeira, não marca justinho, porque no corte, você pode ter uma diferença pra mais ou pra menos. Mas o interessante, é que ele fique bem justo. Por quê? Pra não deixar nenhuma fresta, é pra ele ficar firme. Porque se deixar alguma fresta, a umidade pode vir para o MDF. E outra questão muito importante, é o quê? Nas laterais e no fundo, é não cortar justinho aqui com o final da caixa. E sim, deixar ele um pouco acima. Por quê? Um dos principais fatores do umidor que faz a conservação dos charutos, é justamente a vedação. Então, por mais que a caixa feche bem, sempre vai ter uma frestinha. E esse ressalto, que a gente vai deixar um pouco mais pra cima, vai ficar mais ou menos isso, pra cima. Com esse daqui dá pra ver melhor. Aí aqui a gente vai acertando, vai ficar um pouco abaixo disso. Quando fechar, esse ressalto, ele vai colaborar com a vedação da caixa. Vai deixar a caixa totalmente vedada. Impedindo com que essa fresta faça trocar de umidade do interior da caixa pro exterior da caixa. E além disso, eu vou verificar se dá, eu tô pensando em colocar uma camada de EVA aqui na borda inteira. Que aí quando fechar, pressiona, aí fica a vedação total. Tá? Mas isso eu vou verificar quando eu terminar. E outra coisa que vocês devem estar se perguntando, o quê que é isso daqui? Isso daqui é o Gran Finale. Couro pra fazer o revestimento do Midor. Ou seja, é lógico, isso é uma opção de finalização minha, mas não é obrigatório. Mas eu acho que ele acaba ficando até mais elegante com o revestimento em couro. Tá certo? Bom, então agora eu vou fazer a colagem do cedro. Vou deixar secando por 24 horas. E aí pra colar eu vou utilizar cola de contato. Pincelzinho. Dá uma lixadinha na parte interior da caixa. Bem de leve. Só pra ter maior aderência com a cola. E com o cedro. Passar a cola em tudo. Com o pincel. Colar o cedro. E deixar secando. Agora sim. Já terminei de colar. Deixei 24 horas. Já pra sair o cheiro. Colar bem. Ó, tá bem colado. Aqui o ressalto que eu falei pra vedação. Ele fica um pouco mais alto porque ele vai fechar essa parte e vai ficar bem justo. Aí não deixa nenhuma fresta. Passar nem a umidade de dentro pra fora e nem vice-versa. Então a gente consegue manter o controle da umidade aqui dentro do umidor como deve ser. E agora depois que já terminei de colar o cedro. Ó, de viagem também. Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Deixar elas fechadinhas aqui. Porque a gente vai colocar o revestimento. Eu já cortei um aqui. Só pra mostrar. Lógico que eu não vou gravar colando. Justamente porque vai demorar um pouquinho. Porque ó, ainda vou desparafusar tanto a fechadura quanto as dobradiças pra colar certinho. Depois eu parafuso por cima. Tá? Mas só pra mostrar como que eu vou fazer. E uma dica importante na hora de colar é usar cola branca. Porque a cola de contato, se na hora de posicionar, se engrovinhar, se não ficar bem esticado. Depois pra tirar dá um trabalhão. Com a cola branca não. Com a cola branca você vai colando e vai posicionando. Então o que a gente faz? A gente passa a cola na caixa. Eu já cortei um pedaço maior justamente porque eu vou acertar todas as rebarbas rente na caixa. E se você cortar o tamanho exato, pode ser que na hora que você colar fique um pouco pra cá, um pouco pra lá. E acabe dando problema no acabamento. Então eu já cortei um pedaço maior. Porque aí eu vou só no estilete, ajustando rente com as bordas. Colou. Vai ficar um acabamento papiseira. Vai ficar bem elegante. Então tá aí pessoal. Esse é o resultado do trabalho. Esse daqui é o umidorzinho de viagem. Ó. Como ficou o revestimento. Bem elegante. Bem apresentável. O interior. Vedação 100%. Ó. A tampa entra bem justa. E aqui. O umidorzão. Master. Revestimento. Eu até pensei em pintar essa parte aqui de preto. Ou de tabaco. Que é a mesma cor do couro. Mas eu achei que... Ia ficar muito artificial. Ia tirar... Muito... A característica da madeira. Então eu deixei do jeito que tá. Quem sabe no futuro se... Eu mudar de ideia eu pinto. Mas... Tá aí o resultado. Certo? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos prepará-los... Para... Receber os charutos. Uma coisa muito importante. Duas coisas aliás. Para preparar o umidor. Existe a possibilidade. De usar só o boveda 84%. Que é para o primeiro uso do umidor. Só que tem um problema. Se você for preparar só com o boveda. Vai demorar duas semanas. Para você poder usar o umidor. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mescla. Das duas formas que tem. Utilizar... Água... É... Destilada. Porque ela não pode ter cheiro nenhum. E o principal. Uma esponja zero bala. Sem nenhum uso. Porque se você for usar aquela esponja lá. Que tá lá na pia da cozinha. Que já usou para lavar trocentas mil louças. Só... Seu umidor vai ficar um fedor só. E o fedor vai passar para os charutos. Então o que a gente faz? A gente não... Sem encharcar. O umidor molha. Na água destilada. Caso você não tenha água destilada aí. Eu acho que dá para ferver a água também. Ferver bem. Porque qual que é a diferença da água destilada para a água normal da rua? É que a água da rua ela tem cloro. Então esse cloro ele vai impregnar no umidor também. E pode acabar passando para os charutos. Que não é bacana. Entendeu? Então... A gente molha aqui. Sem encharcar. E vamos passar em todo o interior do umidor. Olha, eu vou confessar para vocês que... Quando eu iniciei o projeto eu não pensei que o resultado ia ficar tão legal assim. E eu fiquei surpreso. Eu imaginei que ficaria legal. Mas eu não pensei que ficaria tão bom. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também gostem. Espero que ajude aí quem quer ter um umidor bacana. E não quer gastar uma fortuna. Porque a gente acha aí... Os umidores mais simples. De madeira. Trezentos, quatrocentos reais. Tem umidor até aí de cinco, seis. Dez mil reais. Eu? Não... Não quis gastar essa fortuna aí no umidor. Falei, eu vou fazer um umidor. Bolei o planejamento. Como eu já tenho umas caixinhas de MDF para outras coisas. Eu falei, eu acho que dá para fazer. O mais difícil de encontrar foi a chapa de cedro. Eu vou deixar aí na descrição tudo o que eu usei com os preços. E... O problema maior foi a chapa de cedro. Porque eu não achava a chapa de cedro de... De três milímetros. Porque não pode ser aquela chapa fininha. Aí o que eu fiz? Eu comprei a folha. De 0,06. Comprei três folhas. E colei uma na outra. E fiz até dar os três milímetros. No umidorzinho de viagem. Como não é um umidor que a gente usa com muita frequência. Eu não vou colocar o boveda. Por quê? Eu vou deixar ele só com a umidade da água mesmo. Ele já fica meio que semi preparado. Que aí depois eu vou colocar um mini boveda. Para deixar ele para quando eu for utilizar. E como é mais para viagem. Para quando a gente vai na casa dos amigos. Então não tem tanta necessidade de... Ele ficar o tempo inteiro com o boveda. Se não vai ter charuto dentro. Certo pessoal? E outra coisa importante. Duas coisas são. O efusor. E o higrômetro. É que eu ainda não os recebi. Eu já comprei. Eu comprei pelo AliExpress. Que também saiu bem mais em conta do que os valores que tem aqui no Brasil. Demora um pouco mais para chegar. Mas eu comprei dois higrômetros digitais. E dois efusores. Para utilizar nos dois. Se bem que no de viagem eu acho que eu nem vou. Nem vou utilizar. Porque não precisa tanto de controle de umidade. Precisa mais no principal. Teria a opção. Eu pensei em fazer um buraco aqui. Ou na tampa. Para encaixar o higrômetro. Como tem alguns umidores que vem. Com o higrômetro assim. Mas eu achei que poderia comprometer. A vedação do umidor. Então o que eu vou fazer. Eu vou colocar o efusor. Eu comprei aquele efusor palito. Que a medida dá certinho aqui na lateral. E o higrômetro. Eu vou colocar ele aqui na tampa. Bom. Então está aí. O nosso umidor está preparado. Vamos deixar ele absorver um pouquinho. Depois eu vou fechar. Vou deixar ele com o boveda dentro. E fazendo assim. Dois, três dias. Ele já está pronto para receber os charutos. É isso aí. Espero que tenham gostado. E para quem além de charutos. Aprecia o whisky também. E degusta o whisky. Provavelmente tem uma Glencairn. Aí eu estou preparando um outro vídeo. Que eu vou mostrar como que eu fiz. Essa. Esse case. Para minhas Glencairns. Aqui ele é como se fosse um veludo. Só que na época que eu fiz esse daqui. Eu não tive a ideia de gravar o vídeo fazendo. Como foi com os umidores. Mas eu tenho as fotos do passo a passo. Então no. No videozinho que eu vou bolar. Eu vou explicar direitinho. Também vou mostrar todo o material. Quanto eu. Eu gastei. Saiu bem em conta também. Um case. De duas Glencairns. Que você acha aí no. No ebay. Trezentos. Quatrocentos reais. Esse daqui eu não gastei quarenta. Para fazê-lo. Vai usar MDF. Isopor. Que é para proteger. E encaixar a Glencairn. E os materiais de acabamento. Tinta. Pó de flocagem. Cola. Aí eu vou explicar certinho lá. Beleza pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Se. O que vocês acharam do resultado dos. Umidores. Se vocês fizerem também. Poste aí. Nos comentários. Dizendo o que fez. Se deu certo. Se não deu. Se teve algum problema. Se não teve. E agora. Como eu sou filho de Deus. Eu vou ali degustar. O meu charutinho. Tomar o meu isquinho. E. Saúde.